Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é dia de quarta-feira, mais dia de uma lista sensacional. Mas antes, o de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, de segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje irei trazer para vocês uma lista super nostálgica, é isso mesmo. Irei trazer para vocês 10 clássicos do terror que passavam no SBT. Isso mesmo galera, seja no Cine Belas Artes ou no Cine Espetacular ou no Cinema em Casa. Todos esses filmes passaram muitas e muitas vezes aqui, lá no SBT, na época de ouro, onde podia passar esses filmes de terror durante o dia, durante a noite, em qualquer horário. Lembrando que são 10 que eu mais gosto e não terão aqueles clássicos do trash, como Tomates Assassinos, Monstro do Armário, Alligator. Não, é o terror um pouco mais sério que a emissora passava. E sempre quando eu falar do filme, a vinheta vai ser a chamada especial que o SBT fazia ali na época dos seus filmes. E tudo isso logo após a vinheta. E o primeiro filme de terror que passava muito no SBT é ele lá de 2007, P2 Sem Saída. P2 Sem Saída conta a história de uma garota que está saindo do seu serviço para passar a noite de Natal com a sua família. Chegando no estacionamento onde é o P2, seu carro está quebrado. É quando ela encontra o segurança que promete ajudar ela. Só que o segurança tem más intenções. O segurança é obcecado por ela e acaba mantendo ela presa ali no P2, sem poder sair, sem poder ter contato com ninguém, pois ele quer a garota só para ele. E cabe a nossa querida personagem tentar sobreviver. P2 Sem Saída é aquele filme de terror que se passa numa noite de Natal claustrofóbico, pois ele é dentro do estacionamento, lá no andar P2, e te dá uma sensação de agonia e aflição quando a garota tenta escapar desse cara. Se você quiser relembrar desse filme que passou muito no SBT, ele está disponível na Globoplay. O próximo terror que passava muito no SBT é ele lá de 2001, o Dia do Terror. O Dia do Terror conta a história de um cara que quando criança, ele era zoado por todas as garotas da escola. Elas zoavam dele, elas zombavam deles e tudo mais. Anos depois, as garotas já cresceram, já se tornaram adultas, e no Dia dos Namorados, um terrível assassino com uma máscara de anjo começa a matar elas um por um. E detalhe, é esse garoto que veio para se vingar. Mas tem aquele problema, todos já são adultos, todos cresceram, ele pode ter mudado a sua fisionomia de como ele era antes. Então, qualquer pessoa ali ao redor das garotas pode ser esse terrível assassino. Bom, esse filme, o Dia do Terror, é aquele slasher de baixo orçamento, mas que ele funciona, ele diverte, tem mortes bastante legais, e tem aquela de você descobrir quem é o assassino. Se você nunca assistiu esse filme no SBT, você tem a chance de rever ele na HBO Max. O próximo filme que passava muito no SBT é ele lá de 2004, eu estou falando de O Grito. Isso mesmo, galera, O Grito passou muitas e muitas vezes no SBT, e conta a história de uma mulher que vai trabalhar como cuidadora de idosa. É nada mais, nada menos do que a nossa Michelle Gellar, a que fez Eu Sei O Que Vocês É no Verão Passado, a Daphne de Scooby-Doo. Então, ela vai cuidar dessa senhora, só que o que ela não sabia, que a casa em que ela vai trabalhar é uma casa amaldiçoada, e qualquer um que entra dentro daquela casa começa a ser perseguido por Kaioko, que foi assassinada pelo seu marido junto com seu filho. Então, a alma dos dois ainda estão dentro da casa e passa a amaldiçoar qualquer um que entre ali dentro. E a nossa querida personagem terá que arranjar um jeito de exterminar com essa terrível maldição. O Grito é um clássico do terror, é assustador, ele é muito bom, passou muitas e muitas vezes no SBT, e se você quiser dar uma revida nele, ele está disponível no Star Plus. Quando alguém morre com muito ódio no coração, nasce uma maldição. Essa maldição cria raízes. Quem se preparar com ela, colherá os seus frutos. O próximo clássico do terror que passava muito na SBT é ele lá de 2000, Crocodilo. Isso mesmo, galera. Esse filme é um dos melhores filmes de crocodilo já feito. Eu tenho uma nostalgia por ele. Eu assisti todas as vezes que passava na SBT. Estava lá eu assistindo, seja no cinema em casa, no cine Belas Artes, sessão espetacular. Todas as sessões que tinha na SBT, Crocodilo era passado. E conta a história de um grupo de amigos que estão indo viajar e curtir as feras e tal, quando um deles encontra um ovo. Esse cara decide pegar esse ovo e guardar dentro de sua mochila, sem saber que esse ovo pertence a uma mamãe crocodilo. E essa mamãe crocodilo começará a perseguir esses jovens um por um e deforar eles com vida para ter seu filho de volta. Crocodilo é aquele filme de baixo orçamento com efeitos não tão incríveis, mas porém ele diverte. Ele tem momentos aterrorizantes, ele é bastante sangrento, ele funciona, é um filme gostoso que passava muito na SBT. E se você quiser assistir Crocodilo de 2000, ele está disponível aqui mesmo no YouTube. O próximo filme que passava muito na SBT é ele lá de 2002, Navio Fantasma. Isso mesmo, galera. Navio Fantasma foi um dos filmes mais reprisados nas sessões do SBT. E conta a história de um grupo de pessoas que são contratadas por um cara para ir até um navio naufragado, ao qual pode ser que ali dentro daquele navio tenha algum tesouro, alguma relíquia. Só que antes desses caras irem para esse navio, houve um terrível assassinato, ao qual todo mundo lembra, é uma das melhores cenas do filme, que é quando um cabo de ferro passa cortando todo mundo ao meio. É uma cena bastante sangrenta, violenta e sensacional. Então, quando essa equipe vai até esse navio a trabalho, eles começarão a ser atormentados pelos espíritos das pessoas que morreram ali no navio. Navio Fantasma é aquele filme que envelheceu mal, mas pela nostalgia, vale a pena revê-lo. Ele passou muito no SBT e está disponível na Netflix. O próximo clássico do terror que passou muito no SBT é ele de 2005, A Casa de Cera. A Casa de Cera conta a história de um grupo de amigos que estão indo para um jogo de beisebol quando o carro no meio do caminho quebra. E esses amigos encontram uma cidade abandonada e vão pedir ajuda. Só que nessa cidade, há uma terrível Casa de Cera e quando eles decidem visitar essa Casa de Cera, eles começaram a ser perseguidos por um terrível assassino que todas as vítimas que ele mata transforma em bonecos de cera. Todos os bonecos ali daquele lugar eram pessoas que moravam na cidade. E além de o filme ser bastante sangrente, ser um sledge sensacional, temos a participação da Paris Hilton É, a Paris Hilton está nesse filme. Para quem já assistiu esse filme, não é spoiler, tá? Sabe que a Paris Hilton, como todos em filmes de terror, ela só é colocada mesmo para chamar a atenção e logo é morta. Mas tirando a morte da Paris Hilton, A Casa de Cera é um filme sensacional e se você quiser matar a saudade, está disponível na HBO Max. O próximo clássico do terror que passou muito no SBT é ele de 2000. Eu estou falando de Premonição. Isso mesmo, galera. Premonição, um filme sensacional, uma franquia deliciosa. E no primeiro filme temos Alex que está indo com seus amigos numa viagem de escola para Paris. Só que Alex, no meio dessa viagem, tem uma premonição de que o avião irá explodir e todos irão morrer. E graças ao Alex, algumas pessoas saem de dentro do avião, o avião realmente explode, então eles acham ali que eles estão salvos. Mas a morte começará a perseguir eles um por um, matando de acordo que eles deviam ter morrido no acidente do avião. Premonição é um clássico absoluto que passou muito no SBT. Tem mortes exageradas, porém divertidas. Uma história bem legal ali e deixa aquela dúvida de quem é o próximo, aquela metáfora ali de como enganar a morte. É um filme sensacional que passou muito no SBT, mas infelizmente, Premonição não está disponível em nenhum streaming. No cine espetacular, esse avião vai explodir. Ele viu tudo antes. Cala a boca, Broly. Isso não tem graça. Os amigos que acreditaram. Não é piada. Alex, fica cão. Sobreviveram. Por sua causa, ainda estou vivo. Mas isso não vai durar muito tempo. O próximo filme de terror que passou muito no SBT é ele lá de 2001. Eu estou falando de Jason X. Isso mesmo, galera. Jason X se passa num futuro ao qual um grupo de jovens acaba encontrando Jason Voorhees congelado. Decide levar eles até a sua nave no espaço. Chegando na nave, logicamente que Jason consegue se descongelar e começará a matar um por um dos tripulantes. E todo mundo sabe que Jason X não é um filme para se levar a sério. Ele é um trash da franquia assim como Jason ataca Nova York ou Jason vai para o inferno. É aquele filme do Jason fraco que preocupa mais em tirar sarro e fazer coisas ali inacreditáveis do que ser bom. Mas ele divertia na época e temos o nosso lendário Jason Voorhees de ferro que é uma das fantasias mais fodas do personagem. E se você quiser matar a saudade de Jason X ele está disponível na HBO Max. Seja no passado ou no futuro dele ninguém escapa. O penúltimo clássico do terror que passou muito no SBT é ele lá de 2002 Carrie A Estranha. Isso mesmo galera. o remake do original que Carrie A Estranha é aquele filme que tem o original o remake e o remake do remake. É isso mesmo. Mas esse passava muito no SBT esse de 2002 e a premissa é a mesma. Temos Carrie que tem problemas na escola sofre bullying dos amigos e tudo mais e tem a sua mãe que é uma devota religiosa que também abusa de sua filha. E todo mundo sabe que no final do filme temos ali o momento em que a nossa querida Carrie é suja por sangue de porco é quando Carrie descobre que tem super poderes e vai se vingar de todos que causaram o bullying fizeram o bullying com ela e também se vingar da sua mãe. Carrie A Estranha de 2002 assim como a obra original eu gosto bastante dele eu acho ele bastante divertido aterrorizante a Carrie colocada nesse filme funciona também é um filme completo que vale a pena ser revisto passou muito no SBT mas esses terão que dar uma procuradinha aí na internet A intimidação persistente que atinge a integridade das pessoas é conhecida como bullying Ai meu Deus eu tô ficando louca humilhada pelos colegas e reprimida pela mãe E pra iniciar essa lista com clássicos do terror que passou muito no SBT eu trago ele lá de 2003 Fred vs Jason isso mesmo galera Fred vs Jason foi o filme mais reprisado pela emissora e bom temos ali o nosso querido Fred Kruger que está de volta mas tem um problema as crianças não tem mais medo dele as crianças não acreditam nele então o que ele decide fazer ele decide pegar o nosso querido Jason Ruiz e ressuscitar o Jason para que o Jason mate as pessoas para as pessoas acharem que quem tá matando é ele o Fred Kruger mas quando o nosso querido Jason não consegue parar de matar as suas vítimas Fred Kruger tentará parar Jason Ruiz e ali que teremos a porradaria entre Fred vs Jason que é uma pancaderia sensacional apesar do filme ser fraco não ser um filme bom o momento ali final que temos a briga do nosso Fred Kruger com o nosso Jason é algo simplesmente incrível que vale a pena ser revisto matar a saudade e se você quiser assistir Fred vs Jason está disponível na HBO Max o neto renasceu estou aqui o pesadelo começou está na morte façam suas apostas você o vencedor mata todos vai pro inferno Fred vs Jason então galera do Cine Derek esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado 10 clássicos do terror que passou muito no SBT garanto que a nostalgia bateu e a maioria desse filme dá pra você rever se você faz tempo que você não assiste vale muito a pena relembrar então é isso amanhã estou de volta para vocês com mais conteúdo um beijão e tchau